Agora eu mudo de assunto pra falar de transporte público. Gente, o mês de março começou daquele jeito, viu? Com uma mudança significativa para os usuários do transporte público de Campinas. Seis linhas de ônibus foram extintas do terminal Campo Grande. É sobre isso que eu converso a partir de agora com o repórter Fábio Oliveira. Oi, Fábio, muito bom dia pra você. Como que a população tá lidando com essa mudança toda? É, na manhã de hoje foi um caos, né, Ju? Muito bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha a nossa edição manhã. Hoje pela manhã, pelo menos, o terminal Campo Grande ali, muitas pessoas estranharam, né, esses ônibus, essas seis linhas de ônibus que não estavam circulando ali pelo transporte, né, pelo terminal Campo Grande. Pra você ter ideia, a Indec disse, né, que esse corte nessas seis linhas é devido a uma grande adesão ao BRT, que foi implantado no ano passado, né? Então, muitas pessoas aí, muitos usuários, pelo menos mais de 8 mil pessoas, aderiram expressivamente ao novo BRT, que ligam essas linhas aí, o Campo Grande, até o terminal central. Então, por isso, né, a Indec, em estudos, né, diz que não há necessidade dessas linhas radiais aí, são linhas alimentadoras. Então, essas seis linhas, que são a 221, Satélite Íris, 222, Jardim Florenci, 223, Satélite Íris 4, né, 224, Residencial Ciros, 225, Residencial Ciros 2 e 229, Jardim Florenci 2, serão extintas a partir de hoje. Essas seis linhas não circulam mais aí nas ruas de Campinas. Isso, né, porque, como eu disse anteriormente, mais de 8 mil pessoas aderiram expressivamente ao BRT Campo Grande, Ju. Obrigada, Fábio, pelas suas informações. Já, já, a gente volta a se falar ao vivo. Agora, é uma questão mesmo de se organizar, de entender toda a dinâmica. A gente tem uma sonora, é isso, Ana? A gente tem aí na pontinha? Podemos ouvir? Vamos ouvir, então, a reclamação do povo. Olha só. Horrível, horrível, lotado, demorado, motorista impaciente, com crianças, né, com as mães que pegam criança para a escola. Foi horrível, lotadíssimo. Demorou mais de 20 minutos do bairro até aqui, o terminal. Horrível. Trabalho ali no Jardim Pauliceia, eu estou demorando mais de 40 minutos do bairro até lá, porque tem que passar aqui, esperar. Está horrível. E sem contar desorganização aqui também, né? Você não sabe qual vai para o centro, qual vai para o bairro. Não tem ninguém para orientar qual ônibus certo pegar. Horrível. Não só para mim, né? Eu creio que para muita gente, só que tem muita gente que tem medo de falar, né? E olha só, né, gente, o filo é enorme. Geralmente, logo nos primeiros dias, ali nos primeiros momentos de mudanças tão significativas como essa, geralmente cria esse desconforto na população. No caso do transporte público aí, nos usuários do transporte público, acaba sendo até que comum essa situação. A gente torce para que tudo dê certo, que tudo se ajuste, se ajeite e que, claro, que a população, que é quem de fato precisa, possa de fato ser beneficiada com toda essa mudança.